Olá, eu sou o João Baião e vou dar a voz ao Steve, que é um porco-espinho bem-falante e responsável pela segurança do Parque das Maravilhas. Mantenham sempre os bracinhos protegidos! Para ele, a segurança está sempre em primeiro lugar. Fugir, proteger, fugir, proteger! Mas por vezes é um pouco, como te direi, precipitado. Por que é que puseste o porco-espinho como encarregado da segurança? Estou cá a esconder, estou cá a esconder! O Steve é muito inteligente e está sempre para fazer comentários engraçados, mesmo quando não deve. Já percebi que não era suposto estar aqui. Vou recuar! Parque das Maravilhas é um filme para todas as idades, para toda a família. Não, não, não! Não, não! Não! Puxem bem! Isto demonstra um desenular de acontecimentos terrível para todos nós. Eu concordo com eles! Brevemente nos cinemas. Go! Go!